Há uma voz de sempre Que chama por mim Para que eu lembre Que a noite tem fim Ainda procuro Por quem não esquece Em nome de um sonho Em nome de ti Procuro à noite Um sinal de ti Eu espero à noite Porque não esqueci E eu peço à noite Um sinal de ti Porque eu não esqueci Por sinais perdidos Espero em vão Por tempos antigos Por uma canção Ainda procuro Por quem não esquece Por quem já não volta Por quem eu pedi Procuro à noite Um sinal de ti Eu espero à noite Por quem não esqueci E eu peço à noite Um sinal de ti Porque eu não esqueci Por quem não esqueci E eu peço à noite E eu peço à noite Um sinal de ti Por quem não esqueci Por quem não esqueci Por quem não esqueci Obrigado.